O caso do jovem que foi morto durante uma ação policial em Presidente Prudente está cheio de pontos que ainda não foram esclarecidos. De um lado, a PM diz que os policiais atiraram para se defender. Do outro, a família da vítima diz que o rapaz foi executado. Flávio foi morto a tiros nesse local. A casa, num bairro da Zona Leste de Presidente Prudente, é vizinha à da mãe adotiva dele. Dona Maristela busca forças para tentar entender o que aconteceu. Nem sei se eu vou conseguir viver, mas Deus é mais. Deus vai fazer justiça com eles. O que eles fizeram com o meu menino hoje. Segundo a família, o jovem de 21 anos era perseguido pela polícia. Ele tentou fugir pelo telhado onde pulou para a casa vizinha. A Célia, que é tia de Flávio, disse que entrou em desespero. Eu fui no portão e falei, moço, pelo amor de Deus, vocês já estão com ele na mão, traz ele para fora. Não faz isso com ele. Ele espirrou spray de pimenta na minha cara também. Conforme as investigações, Flávio estava envolvido com o tráfico de drogas. Contra ele, havia um mandado de busca e apreensão que foi cumprido por policiais aqui da Dizzy. Nessa ocasião, a namorada dele foi presa. Ela estava num apartamento nesse conjunto de prédios, na Zona Leste da cidade. De acordo com a polícia, no local foram encontrados 4 quilos de maconha, mais de mil reais em dinheiro e uma balança de precisão. Os policiais militares envolvidos na ação, que terminou com a morte do rapaz, alegaram nas investigações que Flávio estaria armado. Essa ocorrência policial que se iniciou com a Polícia Civil na Dizzy, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, está bem solucionada e bem resolvida. Com a prisão da Luana, é claro que também gostaríamos de ter detido em flagrante também o Flávio. Na sequência, como havia ainda aquele estado de flagrância, que ele poderia ser pego logo depois de cometer o crime, nós passamos esses dados à Polícia Militar para que fizesse diligências. O Flávio sacou de uma arma, tentou, na bem da verdade, praticar um homicídio contra os policiais militares que atuavam no caso. Infelizmente, para ele, a arma que ele estava utilizando picotou duas munições, o que deu a chance do policial militar efetuar disparos, o que fez com que ele parasse com a ação delitiva dele. Os policiais atuaram legitimamente. A família contesta essa versão. Ele não estava armado, ele estava sem arma, sentadinho aqui conversando com a gente, aí já chegaram, já invadiram. Aí ele pulou ali, eu falei, quando ele pulou ele se machucou, foi onde eles cataram ele e meteram o tiro para cima, 18 tiros eles deram. A Polícia Civil já instaurou o inquérito no caso e aguarda laudos periciais para comprovar o que aconteceu. Toda essa ação vai ser investigada durante o inquérito policial, que depois será encaminhado à justiça para a decisão final. E a Polícia Militar informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso e que a corporação mantém a versão que foi divulgada. Segundo a nota, Flávio de Lima Abreu disparou contra os policiais durante uma tentativa de fuga e no revide ele acabou sendo baleado. A PM disse ainda que a arma de fogo utilizada por ele foi localizada ao lado do corpo e é apreendida para ser periciada.